Pessoal, boa noite mais uma vez. Aqui é o Helder, falando com vocês ao vivo, diretamente da sala de audiências da SOSTE. E conforme prometido, nós teremos hoje a entrevista com o Henrique Cristo. Henrique Cristo, muito obrigado pela presença. Que eu passei com todos. Como, obviamente, sempre tem novos internautas, então, obediente ao meu Pai Senhor de Deus, e eu, após invocá-lo, procederei com a dissertação, antes de começar a responder as perguntas. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas do princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, acorda ignorante, desperta-te. Sou indo Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Venha, venturado, eu sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. Que venham as perguntas. Ok. Lembrando a vocês, amigos internautas, façam suas perguntas, tá? A maior parte das perguntas feitas hoje ao Henrique Cristo serão as perguntas feitas por vocês. Então, já comecem a elaborar as perguntas, arrependem aí no chat. Enquanto isso, tem algumas perguntas aqui para nós começarmos a entrevista com o Henrique Cristo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Henrique, eu queria saber quais são os seus desejos para o ano que se inicia, 2011. Bem, para ser bem sincero, falar bem claramente, Um dos principais desejos que tenho, depois de que Deus ilumine os filhos dele, que Deus mostre aos seres humanos a vontade dele de viver no caminho da lei, um dos principais desejos seria não ter que tropeçar com nenhum imbecil nessa minha caminhada, nesse 2011. Isso seria um bom desejo, um desejo de não ter que cruzar com nenhuma topeira, nenhum imbecil. Mas se tiver que tropeçar, que encontrar, pacientemente eu assimilaria. Entendi. E vem cá, entra ano, sai ano, você continua sustentando sua identidade de Cristo, que nós que temos intimidade com você sabemos perfeitamente. Mas será que as pessoas lá fora já começaram a tomar consciência que você não é um personagem? Bem, aqueles que já tomaram consciência, e os que começam a tomar, estão vindo na minha direção, tanto aqui no Brasil como no estrangeiro. E os outros continuam boiando. Você já viu quando dá um enchente, quantas coisas boiam? Pois aí está, eles continuam boiando. Agora, aqueles que estão tomando consciência, que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, a saber, os seres erectos, esses estão vindo na minha direção, estão me questionando na internet, estão me mandando mensagens, estão me procurando. Sejam todos bem-vindos a Nova Jerusalém do Apocalipse 21, Brasília, a capital da República Federativa do Brasil. Sejam muito bem-vindos, que aqui é a sede do Reino de Deus formalizado pela Sousa. Até breve, meus filhos, até sempre. Aliás, falando na capital, não daria para deixar de falar na posse da nova presidente do Brasil. O que você espera para o governo dela? Eu espero que Deus permita, que Deus a inspire e permita que ela possa cumprir as coisas que prometeu. E também que Deus a inspire, a ilumine, para que ela, como uma pessoa sofrida, malutadora, ela, compreendendo o problema das mulheres, ela pense com carinho nesse assunto de aborto. Ela pense nas jovens que estão sendo obrigadas a arrancar clandestinamente o feto de dentro de seus ventos, para, às vezes, jogar numa lata de lixo, ou num sanitário, ou algumas jogaram no terreno da vizinha, como esses dias jogaram e ainda estavam vivas, aí já era uma criança. Ela pense com carinho, não ouça, que ela não ouça nenhuma voz malévora, e que ela pense na sociedade, no país que ela começa a administrar, pense principalmente nas pessoas desamparadas, principalmente nas pessoas que não têm recursos econômicos para ir ao estrangeiro para dar um aborto. Esse é o meu desejo sincero que ela pense, porque eu vejo com grande pesar, muitas pessoas desesperadas, muitas jovens desesperadas, porque a lei não as ampara, porque elas foram vítimas de estupro, de alguma coisa, e a justiça morosa não lhes dá o respaldo que a lei permite. E aí o que acontece? Aí as desgraças... Ah, e depois elas vão para o cárcere, são encarceradas como criminosas, porque não tiveram a proteção da lei e das autoridades. Eu desejo de coração que a presidenta recém-impulsada pense nisso, principalmente, e nas outras coisas que a sociedade demanda. Perfeito. Queria te perguntar também, agora é um assunto diferente, quais orações uma pessoa deve fazer? E qual é a maneira correta de fazer uma oração? Bem, orar é preciso. Agora, não adianta repetir palavras, orar o novo Pai nosso que eu ensino e ter um contato direto com o infinito. E olhar para o infinito. E não para uma estátua, nem para uma parede marcada. Olhar para o infinito, assim como procederei agora, já que fiz esta pergunta. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana em ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Então, esta oração mais poderosa que existe. Se alguém ainda não for decorar, pode procurar no site enriquez.org.br, onde está disponível. E orar no Pai Celeste com os olhos abertos em direção ao infinito. Porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, mas é lá no infinito que a tua oração tem que chegar para que haja retorno em forma de energia. Henrique, quando eu te conheci pessoalmente, foi entre 2004 e 2005, eu lembro da primeira pergunta que eu tive a oportunidade de te fazer pessoalmente. E eu gostaria de repetir essa pergunta para que você respondesse para os internautas, porque a resposta foi, para mim, muito surpreendente e me abriu tremendamente os horizontes. Então, eu lembro que naquela ocasião, eu havia dito para você o seguinte, Henrique, eu estava lendo um trecho da Bíblia que dizia que quando, que uma determinada pessoa cometeu um pecado, um pecado grave, e Deus havia amaldiçoado aquela pessoa até a sua sétima geração. E aí eu lembro que eu perguntei para o Henrique, gente. Eu perguntei, Henrique, como Deus pode ser justo, sendo que Ele fez neto, bisneto, tataraneto daquela pessoa, pagarem por um pecado que Ele cometeu? Você lembra da resposta que me deu, Henrique? Eu lembro da pergunta e a resposta é sempre a mesma. Deus faz justiça da terra, Deus é justo e a lei de Deus é justa. Quando essa explicação que foi dada, seja na Bíblia ou seja por mim, era apenas a interpretação da lei. Então, Deus não castiga ninguém até a sétima geração. E sim, quando Ele explicou, mandou explicar que até a sétima geração, os teus descendentes, netos e tataranetos seriam punidos pelo teu pecado, Ele quer dizer, e eu reitero por minha parte também, que até a sétima geração tua iam reencarnar através de tua genética, de tua, digamos assim, potência genética, pessoas com débito carmático. Ou seja, o teu castigo por violar a lei é que depois dos teus filhos, teus netos, todos teriam como descendentes espíritos com débitos carmáticos que vinham reenganar contigo, através da tua linhagem. Era isso. Como uma espécie de redirecionamento. É, mas não como se Ele estivesse castigando. E sim que tu, quando cometesse esse pecado, tu plantasse no cosmos, como uma semente daninha, para que viesse na tua direção espíritos, digamos assim, ainda carentes de punição, e assim até tu a sétima geração, mas jamais que seria Deus te castigando, e sim tu te castigando por ter violado a lei. Porque Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que não precisa castigar ninguém. Ele criou leis perfeitas, e quando alguém recebe o castigo de Deus, quando alguém vem falar que Deus castigou, nada mais é do que a lei está em vigor, a lei que está em vigor, e que o infrator da lei recebeu o castigo da lei. Porque como Deus é perfeito, Ele criou leis perfeitas, e não precisa jogar com chicote lá. Tem gente que imagina Deus com chicote lá. Não. Ele criou leis perfeitas, e quando alguém viola a lei, vai ter que se ver com o Santo Tribunal Celestial, que de novo não é um conselho de sentença humana, está lá, e sim tudo no plano energético. Tudo é energia, está, meus filhos? Deus é energia, Espírito é energia, tirou a parte carnal, tudo é energia, meus filhos. Esta é a realidade. Mais uma pergunta relacionada, que deve ser dúvida de muita gente, é a seguinte. Por que na encarnação, em que você era Jesus, você foi crucificado? Por acaso seria mais uma passagem da Bíblia em que Deus teria sido injusto? Não, eu não... Deus não cometeu nenhuma injustiça, jamais, porque como eu acabei de dizer, Ele é perfeito. Eu tinha que ser crucificado, para resgatar o pecado que a humanidade cometeira, através do que aprenderam comigo dos tempos de Adão. Então, eu resgatava, era questão de justiça. Eu tinha que ser o Redentor, mas não é que Deus permitiu que o filhinho inocente fosse castigado, crucificado. Não, foi uma bênção, uma misericórdia de Deus, que eu fosse crucificado, e que através da crucificação conseguisse, numa só, lá para arrematar o pecado que toda a humanidade cometeira até então. Agora, quem pecou depois da crucificação, pecou por conta própria. Eu vejo os fariseus dizerem assim, Ah, mas Jesus morreu por mim na cruz, meus pecados não estão perdoados, e tudo o que eu fizer estará perdoado, porque não é verdade. Quando tu comete um pecado agora, tu és responsável pelos teus pecados. A crucificação serviu para a redenção dos pecados cometidos até aquela ocasião. Daí para frente, quem pecou, vai saudar, perante a lei, sim, os seus pecados. Queria perguntar também o seguinte, deve ser dúvida de muita gente lá, por isso a pergunta consta. Por que antigamente, quando uma pessoa cometia um pecado grave, muitas vezes Deus mandava aquela pessoa imolar, matar, um animal como sacrifício? Que sentido tinha sacrificar um animal inocente para apagar os seus pecados? Em primeiro lugar, isso só aconteceu e só varia até a crucificação. Depois que meu corpo mesmo foi imolado, como eu já disse anteriormente, resgatar o pecado de todos, então, esse tipo de oferenda está, digamos assim, sem significado místico. Todavia, a explicação mística para esses sacrifícios que aconteciam até a crucificação, é que o indivíduo, quando ele levava um animal para saudar o pecado, o animal, na verdade, como ele não tem calendário, como ele não pensa no futuro, nem, ele não tem projeto de vida animal. Então, ele era sacrificado, pronto. É, o animal não tem projeto de vida. Agora, o indivíduo que tinha que dispor de um animal, uma ovelha, um boi, um sei lá, ele tinha que sacrificar, como se diz, numa linguagem bem popular aí, maiormente lá pelas bandas do sur, do sureste, tinha que coçar o bolso. Ou seja, ele tinha que coçar o bolso, ele tinha que ter um sacrifício econômico para que o cérebro dele, para que a mente dele percebesse que quando ele peca, ele teria que gastar, teria um sacrifício. Esse é o principal motivo pelo qual havia esses sacrifícios. Então, agora, atualmente, tem meios muito mais eficazes de alguém pagar pecado, fazendo boas obras, fazendo obras significativas perante o Senhor, fazendo caridade, às vezes, alguma coisa assim. Entendeu? Sim. Estou chegando aqui às perguntas dos internautas. A primeira pergunta é da Welka. Welka, sua pergunta. Vamos lá. Inri, o que se pode esperar do final de 2012? Ela deve estar se referindo à profecia maia, talvez. No final de 2012, sem ironizar, mas já ironizaram, eu se espero em 2013. Fora isso, Welka. tem muita gente querendo dizer que há algo extraordinário. O mundo vai se acabar em 2012. O mundo já se acabou agora, na virada do ano, para milhares de pessoas que morreram. Para isso, já se acabou. Então, em 2012, em 2012, até lá, vai muitas pessoas, o mundo vai se acabar para muita gente. Mas o mundo caótico, em termos, digamos assim, de inclusão nuclear, em termos de um fim, digamos, apocalíptico, ninguém sabe o dia, nem a hora, que vai acabar. Só o meu pai sabe, nem os anjos sabem, eu já disse isso há dois mil anos, reitero, e até bom que ninguém saiba quando é que vai ser a inclusão nuclear, que é inevitável. E isso eu posso garantir. Que não terá meio de impedir. Existem, sim, atitudes protelatórias, atos protelatórios, mas a inclusão nuclear é inevitável. Não adianta, não existe na Terra um pacificador que conseguisse impedir isto. Porque o mundo está caminhando para isto. Mais de um bilhão de famintos existem já no planeta Terra. E cada vez se fabrica mais crianças, quer seja em laboratório, quer seja através de atos naturais, sem controle, a procuração desordenada salta aos olhos. Então, quer dizer, o final é inevitável. O fim do mundo caótico através da ecação nuclear, que agora parece um absurdo, mas lá, mais lá na frente, quando muitos suplicaram a morte e que ela não lhe der atenção, será como se fosse uma bênção de Deus. É difícil explicar isto agora. Por isso que dizem que eu estou louco, porque eu falo umas coisas que ninguém pode compreender agora. E, então, sou louco, sim, de amor pela humanidade. A loucura minha, a loucura é o amor que eu vos amo a todos, vós que me ouvis. E, na luz de meu Pai, que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. Isso é, sim, uma loucura. Mas a loucura, não vos esqueçais, que a loucura é a mãe dos profetas, dos poetas, dos artistas, dos inventores. A loucura é bem diferente da demência, que é uma deficiência neuronear. A loucura é a inspiração de Deus. Os todos que vieram até aqui, que foram inspirados por Deus, foram qualificados de louco. Os inventores do avião foram qualificados de louco. Os inventores da cibernética. Enfim, em regra geral. Então, a loucura é vizinha. muito sutil da sabedoria. A linha divisória entre a loucura e a sabedoria é tão tênue e tão íntima que é impossível discernir entre uma coisa e outra. O psicólogo Henrique Ozy me questionou durante um longo tempo, mais de ano, e escreveu um livro inclusive sobre isso, que diz Louco, farsante, o Messias. Um dia todos compreenderão o que ele obteve na pesquisa dele. Tenham todos a minha paz. Tem uma pergunta aqui do Magrelito. Magrelito, eu achei essa pergunta bem interessante. Gostei bastante. Como devemos encarar a morte de pessoas que amamos? Há alguma visão otimista em se separar para sempre das pessoas queridas? Devemos tomar consciência que a morte não existe. Quando tivermos consciência que a morte não existe, poderás chorar a saudade, mas não as lágrimas de quem perdeu alguém, porque a morte não existe. Eu já falei isso há dois mil anos, que aqueles que crerem em mim não morrerão jamais. por quê? Porque eu ensino a lei divina e no gozo da lei divina está a reencarnação, a lei do karma. E todos compreenderão que a morte é apenas um novo estágio da vida, uma nova fase da vida. Quando se está aqui na Terra vivificando o corpo, o nosso corpo está sendo vivificado pelo óleo em presente, em cada célula, em cada partícula do sangue, o nosso Pai Celeste habita. Então, quando se está aqui, tem-se a impressão que morrer é uma coisa ruim. Tem-se a impressão. Mas morrer é apenas deixar este embólucro carnal e essa caveira que está escondida pelo embólucro carnal e começar uma nova vida onde não precisa de ir no banheiro, não precisa comer, não precisa de cruzar fisicamente com os teus antagonistas. É uma transcendência para o plano espiritual mais elevado. Para aqueles, é claro, que não cometeram muitos delitos aqui na Terra. Porque aqueles que cometem muitos delitos aqui na Terra adquirem o status de alma penada e ficam penando aqui na Terra. É lógico. Tem uma pergunta aqui que é do Eric S.A. Eric S.A. Sua pergunta. Por que você não faz milagres? Quem disse que eu não faço milagres? Eu sou o que vou dizer que não faço. Porque meu pai é o único que faz a dobra. Há dois mil anos eu falei isso. eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele que faz as obras. Agora, quando eu estava, por exemplo, na França, que eu fui expulso da Inglaterra, se o meu pai não realizasse grandes obras na França, eu teria e o meu pai mas meu pai fez muitas obras maravilhosas. Em praça pública, paralíticos andaram. Pode ver na internet, emricristo.org, tem jornais que mostram esses momentos lá na França. E aqui no Brasil também, só que não é milagre. Isso é um acontecimento, uma bênção de Deus. Qualifica-se na Terra como milagre. Se dá esse rótulo, mas a bênção do Pai Celeste para alguém que está sofrendo, para alguém que está agonizando, chama-se milagre. Mas é uma forma muito assim, pequena. Porque as grandes obras do Senhor são inqualificáveis. Não dá para dar título. Não dá para... As obras que o Senhor realiza na Terra não podem ser qualificadas. Então, é apenas uma linguagem popular, milagre. Por que não faz milagre? Eu nunca fiz, nem agora. nem agora. Agora, meu pai sim. Ele realiza grandes obras e muitas vezes usa minhas mãos. Pessoal, eu queria avisar-vos que tem muita, muita coisa mesmo que o público aí de fora não sabe sobre o INRI. Inclusive, vendo o INRI responder, eu olhando esses banners aqui atrás, esse ato aqui, a revolução, foi muito importante. Eu peço que vocês visitem o site www.inricristo.org.br, tomem conhecimento desse fato, tomem conhecimento de mais materiais que vão ajudar vocês a entender melhor tudo o que o INRI está explicando. Tem muito material lá no site. Terminando a entrevista, vale a pena dar uma acessada. Tem mais uma pergunta aqui que eu elaborei de forma que o internauta consiga entender melhor a mensagem. O INRI, eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, nem lembro mais em qual escola, mas me ensinavam lá na escola que a origem do homem foi de acordo com o evolucionismo, que a gente vê do Big Bang, da evolução das espécies, do macaco. E, na minha infância, eu fui criado na igreja católica e lá me ensinaram o criacionismo, que a vida do ser humano surgiu de acordo com o Gênesis bíblico, Adão e Eva. Enfim, em qual versão da história é correto a pessoa acreditar? As leis de Deus são eternas, são imutáveis. Deus que tudo criou não permite que haja nenhum equívoco e não existe possibilidade nenhuma... Veja que tem um ruído que não está certo. Verifique lá. Então, não existe nenhuma possibilidade de equívoco. São os homens que se equivocam, que interpretam mal as coisas. O criacionismo não colide, em hipótese alguma, com qualquer outra versão do princípio do mundo. Porque, vejam bem, o homem, efetivamente, origina do macaco. Isso é até provado cientificamente. A verdadeira sabedoria jamais colide com a verdadeira ciência. Então, o problema todo está no equívoco de interpretação para aqueles que acreditam piamente e observam rigorosamente ao pé da letra as escrituras sagradas sem pedir a Deus a compreensão, a assimilação, o dom da assimilação. Porque Deus, que não se curva a calendário, que não se submete a calendário, estabeleceu sete dias, seis dias de trabalho e um para o descanso. Mas isso não quer dizer que o mundo foi criado em seis dias, como creem os, digamos assim, fundamentalistas do criacionismo. Eu já respondi a essa pergunta ao vivo, a coisa em Portugal, na televisão de lá, e eles foram aqui de novo. E sim que Deus, que não se submete a calendário, estabeleceu esses seis dias de trabalho e um para o descanso para facilitar a vida dos homens. Agora, o mundo foi criado pode ser em seis bilhões ou trilhões de anos. Então, não existe, não foi em seis dias. a interpretação equivocada de uma metáfora, de uma mensagem bíblica em código é que faz os fanáticos até se degladiarem e já houve muitas mortes por causa disso, porque eles ficam contra o criacionismo e o criacionismo, contra o evolucionismo. E o evolucionismo, que é o deixar bem claro, até para proteger a alma de Darwin, até para ele não se sentir tão sozinho, eu quero lembrar que Anachimandru há dois mil e não sei quantos séculos, dois mil anos e seis, três ou quatro séculos atrás, já lá na Grécia Antiga, teve a mesma visão que ele apenas veio aqui ratificar. Então, ele não está sozinho, Darwin, ele apenas foi inspirado por Deus a reativar um conhecimento que Deus já tinha concebido a Anachimandru, ao filósofo Anachimandru, há mais de dois mil anos atrás. Certo. Mais uma pergunta aqui dos internautas. Agora é a sua pergunta, Ivan, terrível. Vamos lá. Satã é mesmo o fã de rock? satã, o fã de rock? E quem é o fã de rock? Quem é o satã primeiro? O satã, como pensa o macaco de Raul Schiff, não existe. Satã é um espírito, satã, demônio, cajoubo, mais modernamente, é um espírito que não está imunizado com as leis divinas e que Deus criou sim, foi criado também por Deus, tudo foi criado por Deus, ele é o supremo criador, que tem a finalidade, a função de provocar a purgação daqueles que são vulneráveis, daqueles que têm uma tendência à prevaricação. Aí o satã vence a posa deles e faz eles obrar e depois na hora de pagar o débito, o satã sai fora e quem paga é o delinquente, aquele que violou a lei. Então, já vi muitas vezes pela mídia, alguém dizer assim, interrogado pelo delegado, que matou o filho, o delegado perguntaram por que ele fizesse isso? Isso estava fora de mim, doutor. E quem estava nele na hora que ele matou o filho? Satã. Esse é o satã. Só que não vão poder dizer que o satã é a favor do rock oculta? Isso é uma outra coisa. Porque tem um lado que ele, digamos assim, pode interferir porque toda essa parafernália, essa loucura, esse barulho, é bem do agrado dele, sim. Então, quer dizer, de repente, ele é também um, como é que se diz, um tiete do rock, um, digamos, um fã, pode ser, mas não só do rock, ele é fã de todas as coisas que quebram a paz, todas as coisas que tumultuam a vida dos seres humanos. Não quero desativar aquele relógio lá, não posso ficar assim. 9h30. 9h30. A gente está dentro do horário só. Nós temos mais uma pergunta aqui também dos internautas, pergunta do Jark Ledsson. Vamos lá. Henri, quanto tempo você ainda vai permanecer no pânico? Tem uma pergunta interessante. vocês sabem, meus filhos, que ao meio-dia, todos os dias de meio-dia, quando a rádio Jovem Pan me apresenta lá, a Bento, queria que soubessem que eu estou conectado, mesmo quando, como a Bento está gravada, mas estou conectado, estou pensando nos internautas, aquelas pessoas que estão lá, nos ouvintes, que estão lá participando, que tiverem o coração puro, que se conectem comigo. Para não permanecer no pânico por quanto tempo? Apenas de contas, o pânico é um programa de rádio e televisão, que eu não sou cliente deles, nem contratado. Eles me convidam e eu participo, porque assim como participei de outros programas, inclusive de humor, daí podem me perguntar, mas por que Henri cresce num programa de humor? Porque os programas, entre astas, sérios, não têm cacídio para me entrevistar, não têm liberdade para me entrevistar, não têm autoridade para me entrevistar. Então eu vou, estive no pânico, não sei o que ser, no Josué, todos os lugares onde as pessoas me convidam e me respeitam, porque podem ver, quando, ainda recebi recentemente mensagens de internautas que disseram-me, poxa, Henri, eu te vi lá no pânico, gostei de ver que tu não perdesse a elegância, me disseram, eu não perdi minha postura, porque eu posso ir em qualquer lugar e jamais permitirei que alguém cometa o delito de lés a majestade contra meu Pai, Senhor e Deus, que é quem me conduz e dirige. Jamais. Eu posso ir em qualquer lugar e onde eu estiver eu sou hino de Cristo e não um artista, não um personagem como os ignorantes pensam. Porque pensam que cobra até cachê, eventualmente. Pois é, não, não. Eu jamais, jamais aceitei cachê. E quando eu vou mesmo para fora, eu fui para a Alemanha, para outros países, eu já aviso que eu não funciono na base de cachê. Eu aceito o convite, patrocino a viagem, agora nada mais disso. Pessoal, até emendando com o que o Henri falou, eu queria pedir para vocês que aproveitem essa oportunidade dessa transmissão ao vivo que a gente está tendo, isso é um grande privilégio, tá? Para fazerem perguntas inteligentes para o Henri, aquelas perguntas que muitas vezes não dá tempo de fazer um programa de humor, porque tem muita brincadeira, entendeu? E é mais difícil as pessoas conseguirem ver esse lado profundo do Henri. Vocês viram quantas perguntas a gente está fazendo para ele? Perguntas profundas que ele consegue responder com sabedoria. Então, seria muito bacana. Ninguém precisa acreditar que o Henri Cristo é a reencarnação de Cristo. Cada um forma o seu próprio juízo. Só que, de coração, eu acredito que a gente pode aproveitar esses ensinamentos do Henri para tornar a nossa vida melhor. Vocês podem fazer perguntas anônimas, família não precisa ficar sabendo, mas dá para vocês adquirirem tanta sabedoria com o Henri e colocar isso em prática no dia a dia para viver melhor, para ter mais harmonia no trabalho, na família. Então, pensem nisso, tá, gente? E continuem fazendo perguntas bacanas como essa aqui do Magrelito. Tem mais uma pergunta dele. O Magrelito, por menos que... Ele participa sempre com a gente, né? Ola, ola que... Henri, como devemos tratar os animais? Devemos tentar domesticá-los e adaptá-los ao nosso meio ou deixá-los livres na natureza? O ideal seria que deixassem os animais livres na natureza. E tem algumas pessoas que cativam os animais, usam como um brinquedo, a princípio, todo o mimo, todo o carinho, depois quando enjoam, deixam passando fome e morreram na língua. Então, o ideal é que os animais da natureza ficassem na natureza e os animais domésticos ficassem no lar, no ambiente doméstico e não misturaram as coisas. Isso seria o ideal. Lembrando que os animais são animados, como bem diz o nome dele, animais, até os animais bestiais são animados pelo mesmo sopro divino que anima a todos nós. animais são animados por espírito, são pequenas partículas do espírito, do grande espírito, que é o nosso Pai Celeste. Os carolas, os fariseus, os fanáticos ficarem horrorizados. horrorizados, olha só um rio, ele está dizendo que o cachorro tem o mesmo ânimo espiritual. Sim, a diferença é que os animais não sabem discernir, eles não têm obrigação de discernir entre o bem e o mal, até porque não têm projeto de vida. Então, eles não podem ser neles, pensam também, sim, só que eles não têm obrigação de discernir. Os humanos têm obrigação de discernir. Mais uma pergunta dos internautas, essa aqui é a pergunta do Mr. K2. Mr. K2 é a sua pergunta. Adão foi o primeiro homem, mas já como Homo Sapiens ou como Homo Habilis ou uma outra etapa da evolução? O nome que se dá ao primogênio de Deus, ao primeiro homem, não é relevante. O importante é que alguém teve que ser o primeiro. o título, Homo Sapiens, Homo Sapo, homem ou o que que seja, não importa. O importante é que alguém deve ser o primeiro. E o Senhor me revelou lá atrás que não só que eu fui o primeiro homem, que eu fui o primeiro macaco que veio sem rabo, como Ele me revelou, é terrível isso, ainda a minha condição de rete rastejante, evoluindo, evoluindo até chegar ao primeiro macaco sem rabo. Quem quiser entender, entenda, quem quiser crer, creia, não quero obrigar ninguém a nada. Mas foi o que o Senhor me revelou durante e depois do jejum. Tem mais uma pergunta aqui, do Magrelito. Mais uma pergunta a sua. O Magrelito é... Ele sempre participa. Inri, antes de nascermos, nós escolhemos ou temos consciência de nossa missão aqui na Terra? Não. Ninguém tem consciência de nada e raramente alguém toma consciência depois que já nasceu, que já atingiu a vida adulta, qual é a missão. Muito raro alguém saber quem foi no passado e que é a missão que eu espero no futuro. Haja visto que se isso fosse mais fácil, não haveria o vestibular, não haveria tanta gente fazendo vestibular para alguma coisa e depois acaba seguindo outra carreira. conheço várias pessoas que estudaram engenharia e depois seguiram outra carreira, advocacia, etc. Então, não, ninguém tem uma certeza da missão. Nem eu tinha antes do jejum. Antes do jejum, eu era ateu, eu era profeta de um Deus desconhecido porque eu não concordava com esse Deus que os homens fizeram. então eu era ateu, até o jejum. Obedecia sempre a voz imperativa que me comandava desde criança, mas eu não sabia quem era. Só depois que eu jesuei que eu tive a revelação lá em Santiago do Chile de minha identidade, da missão que eu tinha que cumprir. Isso em 1979. Já faz muito tempo, não é, meus filhos? E eu continuo cumprindo a vontade do meu Pai que me reenviou a este mundo e que me revelou a minha missão. Ok. Estão chegando mais perguntas aqui, vamos prosseguindo. Podem continuar elaborando suas perguntas, tá? Nós vamos aproveitar o máximo tempo para retransmitir todas elas ao IND. Tem mais uma pergunta aqui do Ivan Terrível, participando bastante também. Gostei bastante. O mistério da Santíssima Trindade é compreensível humanamente? Depende. depende do humano que for tentar compreendê-la. Há uns que dizem que a Santíssima Trindade é coisa inventada por Roma. Mas não é verdade. A Santíssima Trindade, para aqueles que quiserem compreender, consiste em Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Deus. Filho, Adão. Primogênio de Deus, que vos falam, ninguém é obrigado a crer. Espírito Santo, Espírito da Eva, que não reengana mais fisicamente, separadamente, logo, não pega mais, logo, convence-nos de chamar de Espírito Santo, em que pede que eu reconheço como Santo só Senhor Deus. Quem quiser entender, entenda. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar novas perguntas. Enriquecito.org.br, tem mais de 300 perguntas respondidas na internet. Mais uma pergunta aqui do Magneto. Vamos lá. E tipo de ligação temos com a natureza quando nos sentimos em êxtase ao admirá-la demais? não se pode admirar demais a natureza. E podemos ficar em êxtase, sim, em observar a natureza, mas admirar demais a natureza já é uma coisa anormal. Devemos admirar o Criador Supremo da natureza. Porque sem ele a própria natureza ainda existe. Nós devemos admirar, adorar o Supremo Criador do Universo que criou a natureza. Se alguém começa a admirar demais a natureza, como ele falou, então esse demais implica em começar a idolatrar a natureza. Só falta eu ver alguém achar um jumento, um bicho bonito e ir lá se ajoelhar diante dele, pedir para o jumento uma bênção, porque aí é que tem que olhar esse lado que pode se tornar irônico, né? Não devemos adorar somente o Senhor Deus. Admirar Ele que foi quem criou todas as coisas. E nós devemos tomar consciência da nossa realidade, nosso limite perante o Supremo Criador. Tem mais uma pergunta aqui, desta vez é uma pergunta do Henrique Cosi. Vamos lá, sua pergunta. Henrique, em que sentido um ser humano pode adquirir débito carmático quando faz mal ao animal, já que este não peca? Não é por causa que quando faz mal ao animal, não é por causa que ele, digamos que ele sacrificou o animal, mas se alguém tortura um animal deliberadamente, se é tortura, se tu por acidente, pisar em cima da pata de um cachorro, de algum animal, ele até vai te morder e já cobra o débito na hora. Mas se tu, às vezes uma serpente, daí tu logo recebe, mas se tu machucar o animal deliberadamente, o animal que não está fazendo nem mal, aí tu vai começando a contrair débito perante o cosmos, que depois juntando vários pedacinhos de pecado, dá um grande pecado, que daí vai formar o corpo de um grande pecado que vai custar às vezes até a tua própria existência carnal, terrenal. Pode ser vítima de um acidente, porque quando um animal bípede, tamanho do ser humano, maltrata um animal menor, ele começa violando a lei e está à mercê de um animal maior, tipo um trator, um caminhão, um anjo pode vir pegar ele. Entendeu? É a lei da ação e reação, causa e efeito. Por isso, deve cuidar antes de fazer as coisas fora da lei. E daí? Certo. A gente tem mais uma pergunta aqui do Ivan Terrível. Ivan Terrível mesmo? Ele, na participação, no bom sentido, ele é terrível. Então, é uma pergunta aqui novamente sobre a questão de Adão e a quitação do débito caramático quando Jesus, a pergunta dele é Deus já sabia quando na criação que seria necessária a justificação da nossa salvação através de Cristo? Como Deus é onipresente, onisciente, onipotente, ele sabe tudo. Aí poderá surgir uma terceira coisa. Então, por que ele não diz para o Adão não fazer isso ou não fazer aquilo? Mas diz, só que o Adão humano não ouviu, não pôde levar em conta, vulnerável, inexperiente, foi cometendo atos que geraram débito carmático. Então, quer dizer, porque se a gente vê, ele vai chegar a um ponto que ele vai sempre perguntar de novo de uma pergunta, vai surgir outra pergunta. Então, Deus sabe tudo e sabia o que ia acontecer. Mas ele criou, uma vez em Paris, uma mulher me perguntou por que Deus fez todas as coisas, por que ele sabia tudo, por que ele criou todas as coisas, animais e bichos para uns colidirem-se com os outros, seres humanos, etc. Porque ele é o Senhor. Então, ele criou todas essas coisas. O objetivo final da criação é que o ser humano evolua ao ponto de entender ele e gerar uma vida mais aprazível aqui na Terra. Então, ele é o Senhor. Para ele, tudo é possível, sim, sem violar a lei dele. E ele criou todas as coisas que nós podemos ver e as leis, ensinou os homens as leis através de seus profetas. Só que ele também sabia antes para mim que os homens iam violar as leis. Mas nem por isso ele ia deixar de criar, afinal, de quantos ele não tinha ninguém proibido de criar as coisas? Ele é o Senhor. Então, ele tem os mistérios dele que são insondáveis, as razões dele que em uma só geração, em uma só encarnação, o indivíduo não pode compreender. Eu, da minha parte, humildemente, dando ao Senhor, obediente a Ele, não ousa questioná-lo. Eu não ousa questionar porque fizesse isso ou aquilo. Humildemente, eu espero sempre que Ele me dê o dom de interpretar, de assimilar suas santas e eternas leis. É assim que eu procedo. Certo. Mais uma pergunta. Dessa vez, a pergunta é do Júlio. A pergunta dele é, ele queria saber se você conhece aquela obra, a Operação Cavalo de Troia, do, se eu não me engano, é Juan José Benítez, que narra a vida de Jesus. É real ou é ficção? Eu já vi falar dessa obra. Já? Já vi falar. Não é uma pessoa, nem duas, que falaram sobre isso para mim. Só que não tive tempo para determinar. Porque, afinal de contas, eu tenho que priorizar, como é uma obra supostamente de ficção, dedico mais o meu tempo a pesquisar, a estudar a história da humanidade. Ora, se um dia eu tiver tempo, prometo que, lentamente, vou dar uma olhada nesta obra. Mas eu tenho tantas coisas a pesquisar, a estudar, a compreender da humanidade contemporânea, e para compreender as coisas que acontecem nos tempos atuais, tenho que olhar lá atrás, que não dá para me meter numa grande obra de ficção. Porque, segundo me consta, é uma obra de ficção e que é uma obra, não é um mero livro, segundo me consta. Você conhece? Na verdade, são mais de um livro. Então, esse é o problema. Eu já tive um trabalho muito grande com o Eudurá. O Eudurá escreveu livros de histórias fantásticos e eu tive que ler por honra do meu pai, porque sou teodidata. Vários deles, incluindo César e Cristo, que é um livro abominável, a história é abominável, mas eu tive que ler. E outros e outros livros de história escritos por esse brilhante escritor, historiador, sério, chamado Eudurá. Quem estuda a história não pode deixar de estudar os livros que ele escreveu. São deveras dignas de se examinar. Tem mais uma pergunta aqui dos internautas, é do Christian 333. É. Henrique, não é falta de respeito se vestir assim de Cristo? A pergunta é dele. Vocês já notaram que geralmente as pessoas não se identificam e eu acho que compreendo perfeitamente e respondo igualmente. Mas quero dizer que efetivamente é uma falta de respeito muito grande que alguém venha personificar o Filho de Deus. Meu pai disse que ai daquele que eu fizer, que o destino é trágico de qualquer ser humano que ousar personificar o Filho dele. Agora, eu não. Eu sou o Filho dele, o primogênio de Deus e meu pai disse que eu sou obrigado a me apresentar conforme o início da entrevista. Eu expliquei como eu era, como a humanidade me espera ver. Ah, como seria bem mais fácil para mim se eu, por exemplo, pudesse usar alguma vestimenta comum. Mas eu obedeço ao Senhor desde 79 que ele determinou que eu me apresento para a humanidade como eu era. e quem me conhece melhor e a minha história compreenderá e verá como foi difícil de assumir toda a indumentária antiga. E até hoje muitas pessoas dizem ah, o Iria demodeu, ele usa roupa fora de moda. Mas eu sou obrigado a obedecer ao Senhor que determinou que eu me apresento para a humanidade com a última imagem que a humanidade teve de mim. Então, quer dizer, que falta de respeito alguém me imitar. Mas mesmo assim não os condeno. Compreendo. Agora eu não imito ninguém. Eu sou autêntico, sou legítimo. Inclusive eu enfrentei para essa pessoa que faz essa pergunta. Quero chamar a atenção que eu enfrentei o poder judiciário do Brasil com o status de apátrida durante 15 anos respondi a um processo de falsidade de ordem na justiça federal. e só no ano 2000 que as autoridades constituídas a saber o poder judiciário reconheceu oficialmente meu nome como índio de Cristo. Para completar. Mas mesmo durante os anos que eu fiquei com a apátrida eu era obrigado a usar essa mesma indumentária. Eu percorri toda a América Latina, todo o Brasil, todas as capitais brasileiras e falei aos povos, nas praças públicas da América Latina inteira em um bom trecho da Europa sempre assim. eu não posso eu não tenho outra vestimenta eu obedeço ao meu pai que disse que eu devo me reapresentar assim como me viram pela última vez a doida. Mais uma pergunta aqui essa eu acho que vai ser bem rápida é do Jarl Kledson se possível mostra os bastidores queria ver a sala de... Quem? O internauta quer ver aqui a sala? Quer ver a sala aqui de bastidores acho que ele queria um giro da câmera não é relevante concordo ah bom então mostra pra lá mostra pra ele lá o Arildão lá atrás ele quer ver? vai lá ver o Arildão gente o Arildo é a caveirinha já viu já viu o Arildo já deu pra ver um pouquinho e agora por enquanto mostra um pouco essas fotos aí já que ele quer ver eu vou ver a vontade que ele quer ver pronto já morto pronto não do cuco? mostra um clique também só que vocês já me param aliás pra quem nunca conheceu o Henrique Cristo pessoalmente converse com as discípulas entre no site pra obter os contatos informe-se agende através de e-mail o Henrique recebe muitas pessoas interessadas em conhecê-lo aproveita a oportunidade ele está aqui em Brasília a gente fica a sede da igreja dele a Solst e deu pra conhecer um pouquinho? então a gente tem mais algumas perguntas aqui o nosso tempo por hoje está se esgotando a gente tem mais ou menos 10 minutinhos eu vou tentar agilizar bastante só aguardando um instantinho pode mostrar a fonte lá também tanto isso a gente tem ainda as perguntas do 420 o'clock K-Code do Ivan Terrível e também a pergunta do Júlio você divertir mais os perguntadores pra não ficar a impressão que só tem esses dois se não tem tempo porque de repente eu sou não? sim a gente tem uma pergunta aqui então é terrível mas o tem que tem que ter alguma pessoa mais a perguntar porque não pode privilegiar só dois perguntadores o seu entrevistador é melhor é sério Henrique dentro do previsto nós temos mais ou menos 10 minutos mas fica a seu critério manter o horário ou fazer diferente não, eu fico pode perguntar ok legal vocês ganharam um bônus hein gente aproveitem pergunta do 420 o'clock o que você gostei o que você acha da legalização da maconha no Brasil não foi Deus quem fez a sua planta? bem na verdade as drogas a maconha e todas as drogas ilegais quando quando perdura a ilegalidade geram traficantes pessoas que vivem as custas da ilegalidade então se os legisladores se os governantes usassem de sapiência eles pensariam em tributar extremamente essas drogas que daí o dinheiro que vai para os traficantes que eles dividem com a polícia corrupta ficaria para o estado eles tributariam bem pesadamente essas drogas uma vez que já existe o vício que ela já está plantada enfim em vez de ficar perseguindo os viciados e os traficantes os governos poderiam inspirados criar uma lei de alta tributação usaria o dinheiro do tributo arrecadado com o tributo para fazer publicidade contra o uso da droga para não gerar novos viciados e ao mesmo tempo uma outra parte do dinheiro para montar clínicas de recuperação desses infelizes que caíram nessa armadilha então seria a solução a legalização com um alto tributo porque a proibição gera o traficante nos tempos de Chicago da lei seca era em 1929 quem estudar a história vai perceber que é justamente a proibição que gerou Al Capone que gerou todos aqueles criminosos que vendiam o peso de ouro a bebida alcoólica a saber o uísque então aqui na América do Sul e aliás no mundo inteiro se os legisladores parassem para pensar os governantes só que existem interesses ocultos existe conflito de interesses nisso mas senão eles pegariam e simplesmente legalizariam recolheriam grande quantidade de tributo mas não teriam mais novos traficantes porque o traficante ele só é traficante porque ele vê a possibilidade do lucro se você vendesse uma droga e soubesse para iniciar uma pessoa na droga eles têm que dar uma primeira dose gratuita então se você tivesse certeza que tu ia dar aquela primeira dose gratuita e que depois o teu escravozinho viciado iria comprar ali na esquina então não dá primeira dose aí é que está o segredo então se os governantes compreendessem isto porque não adianta ficar prendendo matando perseguindo os que mexem com isso a única solução seria a tributação uma mudança na legislação rigorosa procedendo com a tributação e daí a tributação cessaria pelo menos não nasceriam novos traficantes porque ninguém vai traficar como bem disse o Nicola de Machiavelli ninguém vai numa empreitada que já sabe a priori que não vai ter lucro então ninguém vai se tornar traficante sabendo que não vai dar lucro nenhum o traficante é alguém ambicioso que quer lucro e se o governo tributar essas coisas todas o traficante some desaparece porque aquele dinheiro que ele ia lucrar fica para o governo mas é óbvio que vai passar muita água debaixo da ponte até que um governante tenha visão e possa compreender isso eu só respondi isso porque você fez a pergunta eu tenho muita piedade tenho muita pena dessas pobres criaturas que caem nessa armadilha e fazem essa viagem sem volta é terrível isso mais uma pergunta aqui dos internautas essa pergunta é do K-Code travestis entram no céu? no plano superior no plano espiritual não tem carne meus filhos no plano espiritual a carne não conta porque ninguém vai para o céu de carne oh se é bom que saiba nem eu fui é mentira eu fui em espírito e voltei em espírito então como ninguém vai para o céu de carne e osso logo a resposta da pergunta já está dada quando ele estiver desencarnado ele pode sim de acordo com o peso dos pecados dele subir ou não para o plano superior uma pergunta agora do Felipe Álvares Duarte alguém está se identificando finalmente vamos lá está perguntando se aqui é a sua casa aqui é a casa do meu pai e a casa do meu pai é a minha casa aqui é a SOST suprema ordem universal da Santíssima Trindade a formalização do reino de Deus na Terra e como eu sou o fundador sou o regente da SOST eu moro aqui com os meus discípulos temos agora uma pergunta aqui do Júlio Júlio sua pergunta o Sudário é o verdadeiro manto que cobriu o seu corpo na crucificação? um dia vai ficar provado aliás já está provado só que muitos não compreendem mas um dia toda a humanidade vai saber que é legítimo ser o Sudário e se alguém quiser examinar na minha página www.inregid.org.br tem umas informações científicas ali tem um filme elaborado em cima de experimentos científicos eu não sei como explicar como é que se qualifica aquele código lá para eles entenderem tem um link para um documentário no Discovery Channel onde está lá explicando da legitimidade do Sudário está no site do Inricristo .org.br pode examinar lá onde foram apanhadas várias informações científicas e tudo exposto lá para quem quiser ver mas eu não quero que ninguém creia que o Sudário é legítimo porque até o Sudário sobre o qual não são dúvidas não carece de crença porque a verdade é avassaladora ele é verdadeiro sim é legítimo sim ele tem toda uma história na universidade lá em Israel pesquisaram e compreenderam que esses esses pólings no que concerna o tecido dele tem a data de cerca de 2000 anos agora a próxima pergunta é do Periquito Ateu Inri o universo só pertence a raça humana? quem são os anjos do céu? Periquito Ateu até Periquito Ateu tem Periquito Ateu isso é interessante bem o universo repete a pergunta o universo pertence somente a raça humana e quem são os anjos do céu? os anjos do céu a que se refere a Bíblia o que é anjo? anjo é um corpo espiritual que não vai ocupar o corpo físico é um corpo espiritual que tem a função que existe para eventualmente ajudar algum ser humano aqui na terra entende? numa emergência eles não estão só lá no céu ele vem aqui sim guiar orientar alguém numa hora de emergência às vezes você pode se flagrar num lugar numa cidade sem alma numa grande metrópole sem ter ninguém que te ajude ninguém que te oriente vem um espírito um anjo te mostrar te dar um alento te dar um apoio às vezes podes estar no cárcere vítima de uma injustiça prisioneiro lá sem saber o que fazer de ti que estás à mercê de pessoas estranhas de antagônicos e vem um espírito lá te comportar que é um anjo desses que falam que está a solução mas ele desce oi vem cá não é a doutrina espírita que diz mais ou menos o oposto nesse sentido que espíritos evoluídos não voltam à terra? bem eles dizem isto porque eles têm muito medo de que as ovelhas que eles encabristaram venham a falar comigo então eles equivocadamente dizem que espíritos evoluídos não voltam à terra porque eles têm muito medo que as ovelhas que estão encabristadas por eles venham me questionar e ver que eu sou o mesmo de ontem hoje e sempre não que eu queira atribuir em mim a mim espírito evoluído e sim eu quero que todos saibam eles alegam que eu não posso ser Cristo porque espírito evoluído não volta à terra quero que todos lembrem que estão com isso dizendo que eu não estive aqui a doutrina que não existe Jesus que a doutrina não eu não estava aqui porque senão como é que eles usam o nome de Jesus falam nos templos farisaicos deles de Jesus e depois dizem que espírito evoluído não volta à terra sabe por quê? porque eles querem dizer que volta a só incorporar no corpo dos médios deles eu vi pessoalmente uma vez uma dentista dizer foi a coisa mais absurda que eu vi dentista espírita cardecista eu vi ela dizer assim o interruptor pelo lado de lá escuta mas quem é que vai baixar lá hoje quem é que incorpora hoje lá Jesus Cristo eu vi um mais um eu vi um outro aí um vigarista aqui em Brasília uma vez escutei ele um lobo com o pé de ovelha dizer assim olha só ele estava dando um sermão na montanha eu vi se eu não escutasse no rádio eu não acreditava mas eu escutei com as minhas orelhas ele ele leu o sermão da montanha olha como é que dizem sutilmente para enganar as ovelhas no final dele repetir o sermão da montanha tipo assim quer ver bem-aventurados os pobres de espírito o reino dos céus será dele e foi até o fim aí no final sabe o que ele falou obrigado pela presença Jesus entendeu eu queria dizer que eu estava lá como entendeu assim no maior maior cara de pau e os cedidos incorporados mas é bem assim caramba eu ia comentar mas nem mas eu vi eu vi numa rádio eu vi eu fiquei assim muito estupendo o Rafael Prestes queria deixar um recado para você o Rafael um abraço da comunidade nipo-brasileira de Ponta Grossa que está acompanhando a Viva Transmissão muito bem recebido o abraço espiritual valeu Rafael agora a gente tem o Daniel Moller Daniel Moller Daniel Miller pronuncia Moller em termos de valor de dívida carmática a vida de um animal vale menos que a de um homem a vida de um animal a diferença é que o animal não contrai carma e o homem contrai o animal não tem projeto de vida muita gente se equivoca e o homem tem projeto de vida tem débito carmático tem vamos supor quando alguém mata retirar a vida de um ser humano você vai ter que pagar o débito que ele ia purgar até chegasse a idade de naturalmente edaurir ele tem dívida carmática o homem o animal não o animal ele não contrai dívida nenhuma porque ele não tem livre-arbítrio ele raciocina mas não como ser humano raciocina sim o cachorro raciocina só que não como ser humano ele não tem obrigação o cachorro inclusive raciocina e até escolhe quem ele vai morrer sério não é verdade é verdade tem mais uma pergunta aqui do Magrelito Magrelito olha lá em astrologia fala a verdade quando diz que os astros do céu influem na vida das pessoas isso é um assunto muito profundo para falar só posso dizer que a lua influencia a maré o fluxo menstrual das mulheres a germinação das plantas e o nascimento das crianças tudo isso é verdade agora o reitando e cada um tira suas conclusões os astros sim exercem influência na terra haja vez que tem um período X que pode plantar isso ou aquilo e os seres humanos sofrem sim influência dos astros mas não como muitos pensam é uma coisa que eu mostro muito profundo que não dá para falar agora já no final da entrevista Magrelito quando você puder entre em contato com a Soste para você vir conhecer o Henrique Cristo eu garanto que você não vai se arrepender tá bom você vai poder abordar esse assunto e quaisquer outros com a profundidade que você precisar ok de preferência logicamente apresenta-se com o nome dele sim aí ele vai se apresentar com o nome dele tem mais uma pergunta aqui do Ivan Terrível vamos lá sua pergunta é possível provar a existência de Deus no campo científico ou meramente no campo filosófico no campo científico os cientistas que raciocinam eu já ouvi vários deles dizerem que tem uma certa altura dos experimentos científicos que não tem como ir adiante e eles compreenderam então que essa área que concerne ao criador então eles vão eles têm um limite aos cientistas mas só que nunca vai é melhor que nunca se prove cientificamente a existência de Deus porque então qualquer um poderia digamos assim usar o nome de Deus é melhor que os cientistas que têm um raciocínio curto se limitem a estudar a ciência porque senão eles vão acabar se confundindo se um cientista começar a buscar o pai o místico o deus o cosmos e não tiver condições de assimilação ele não vai ser nem um espiritualista e nem um cientista ou seja é perigoso ele de interpretar as coisas equivocadas se ele for um engenheiro pode interpretar mal e não cumprir a missão dele de engenheiro se ele for um médico se ele for um não importa qual a profissão então enquanto que ele não tiver dentro dele o despertar da consciência mística é melhor que ele continue ateu por incrível que possa parecer porque senão ele não teria estrutura para suportar o peso da consciência de Deus e paralelamente ele ser a função de cientista agora quando ele conseguir ele cientista sentir dentro dele na ciência que Deus existe ele vai ter uma outra decepção daí uma grande decepção que ele não vai conseguir passar isso para ninguém para nenhum outro cientista só ele é que vai poder entender e se ele falar com outro cientista isso que ele acabou de descobrir corre o perigo de ser qualificado de louco então aí são os mistérios de Deus os mistérios de Deus que são insondáveis quando eu chamar Jesus eu disse graças te dou ao Pai que ocultaste essas coisas aos doutes e aos prudentes e destes a conhecer aos simples e aos humildes são essas coisas que eu estou falando agora que a primeira coisa que um cientista tem que fazer para ele conseguir descobrir Deus é descer do pedestal da arrogância que é própria dos cientistas que é normal nos cientistas quando é se conscientizar que tudo que ele estudou aprendeu ele teve que ter alguém que desse o dom para ele a inteligência para aprender e já está no bom caminho o Andrew Lázaro ele está perguntando se você vai fazer entrevista toda semana então Andrew nós estamos aqui combinando ainda com o Henrique Cristo ele vai confirmar para a gente a disponibilidade dele a princípio a nossa intenção é fazer transmissão duas vezes por semana nos últimos dias nós fizemos transmissões ao vivo há cerca de quatro cinco dias já sempre às nove horas da noite nós vamos tentar padronizar este horário amanhã nós devemos ter mais uma entrevista ainda ao vivo também todas as transmissões serão ao vivo amanhã será com mais um discípulo do Henrique Cristo para vocês conhecerem e nós tentaremos não está definido ainda aguardem confirmação dentro de poucos minutos através do chat do justinTV barra Henrique Cristo na web para transmissões ao vivo duas vezes por semana às terças e quintas lembrando ainda teremos a confirmação com o Henrique Cristo e dentro de minutos confirmaremos com vocês através do chat certo Henrique? a gente está recebendo muitas perguntas mas nós temos que encerrar por hoje eu quero agradecer a participação de todos especialmente pelo nível das perguntas espero que vocês tenham gostado dessa transição quero agradecer imensamente o meu mestre amigo Henrique Cristo por ter concedido essa entrevista para os nossos internautas e para finalizar Henrique eu gostaria que você deixasse para nós uma benção de ano novo por favor está bem que horas tem agora agora são dez e doze olha pediu o pai a benção então o pai eterno inefável Deus impolível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça que tua que tua e tua glória para tudo sempre o pai que o paz seja com todos meus filhos até sábado até sempre então até a nossa próxima transmissão que será ao vivo amanhã às nove horas da noite um abraço a todos até amanhã e aí